se pronunciou através das redes sociais e agradeceu aos eleitores. Bota aqui a mensagem de Cícero para os eleitores na rede social. Eu voltei. É momento de agradecer a Deus por esse instante de poder retornar à vida pública. Também de agradecer a confiança do eleitor de João Pessoa, que compreendeu nossa mensagem. Nossa cidade precisa de um gestor com experiência, equilibrado e com uma visão para o futuro. Essa foi a mensagem de Cícero Lucena nas redes sociais. Agora eu vou para a Nilvan Ferreira.